Um momento, um momento pra você se humilhar de verdade E dizer a Ele, Senhor Jesus, eu não quero perder nenhum momento na Tua presença É a oportunidade a qual o Senhor me concedeu Para que eu pudesse ser cheio do Teu Espírito Oh, receba mais do amor de Deus Receba dessa liberdade, meu irmão Receba dessa alegria no Teu interior agora Choreu cona malama, tudo com doleva Isso, mais, 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 mais Hoje adoramos, Jesus Receba o nosso Deus Grandes são as Tuas obras Infinitas maravilhas Tua presença é bem-vinda Entre nós Se eu dobro, meu irmão Se eu dobro os meus joelhos Pra buscar a tua face O Senhor inclina os olhos Para mim Não dá? Não dá Pra ficar nenhum segundo Sem tua luz Não consigo mais Viver sem meu Jesus Ele é muito precioso Para mim Aleluia Não dá Pra ficar nenhum segundo Sem amor Não consigo mais Viver sem meu Senhor O tempo de sofrer Chegou ao fim Então levanta só as mãos O mais alto E peça com fé Vem me tocar Senhor Com tua santas mãos Renova Senhor Renova o meu coração E me leva E me leva Nos teus braços De amor Te adorarei Te adorarei De todo Meu coração Eu te cantarei Louvores Eu te cantarei Louvores Até Jesus Até Jesus Volta Aleluia Aleluia Digo de toda honra É claro Declarei Com fé Não dá Não dá Pra ficar nenhum segundo Sem tua luz Sem tua luz Não consigo mais Viver sem meu Jesus Ele é muito precioso Para mim Não dá Meu irmão Não dá Pra ficar nenhum segundo Sem amor Não consigo mais Viver sem meu Senhor O tempo de sofrer O tempo de sofrer Chegou ao fim Abre o seu coração E peça Vem me tocar Vem me tocar Senhor Com tu Baçã Nas mãos Renova o nosso coração Senhor Renova o meu coração Em medo da que ele venha te levar E me leva Nos teus braços De amor Te adorarei Senhor De todo o meu coração Eu te cantarei Eu te cantarei Eu te cantarei Louro Só a sua voz Com as suas mãos levantadas No fundo do seu coração Peça Vem me tocar Senhor Vem Tuas mãos Renova o meu coração Renova o meu coração Deixe Jesus te levar Meu irmão E me leva Nos teus braços Por seu coração Te adorarei Te adorarei Senhor Eu te cantarei Louvores Eu te cantarei Louvores Até Jesus voltar Amém Louvores Nós queremos Tanto o teu toque Queremos ser tocados Pelo teu santo espírito Envolvidos Pela tua presença Presença Que nos fortalece Presença Que nos regozija Presença Que nos dá Certeza de vitórias Vem Nós estamos Na festa Da liberdade Pedindo Que o Senhor Se manifeste De uma maneira Muito especial Ou Na cura De quem está Preso Por uma Enfermidade Na libertação De quem sofre Com depressão Com ansiedade Com pânico Oh meu Deus Levantar a pessoa Que está caída Profissionalmente Financeiramente E não tem conseguido Se levantar Vem 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 me tocar Senhor Vem tocar Neste meu irmão Vem tocar Nesta minha irmã Envolver Esta pessoa Com o teu poder Envolver Esta pessoa Com a tua graça Ajudar Ajudar Esta pessoa A se sentir Segura Ajudar Esta pessoa A se sentir Confiante Em ti Vem Vem Com o teu poder Oh Vem Vem Com a tua mão Forte Vem Eu creio Eu creio Eu creio Na grandeza Do teu amor Na grandeza Do teu poder Para fazer Até o impossível Se tornar possível Vem Que esta pessoa Está cantando Esta pessoa Está louvando Ela está abrindo O coração E pedindo A tua manifestação Ela está abrindo O coração E pedindo A tua bênção Abençoa-nos Pai Em o nome De Jesus Cristo Levante as mãos Diga Senhor Eu quero a liberdade Que há em Cristo Para a tua glória Amém Glória a Deus Bem-vindos Podem sentar Por favor Bem-vindos A casa de Deus Somos no encontro Nosso missionário Está fora do país Mas semana que vem Já vai estar conosco Nesse